Estamos no Museu Histórico, hein? É um museu histórico. Vamos lá, a gente vai fazer uma visita. Aqui, ó. Esse aqui foi o quarto do Bertrand de Esclan. Ó lá. Pronto. Vamos subindo. As escadinhas, vocês verem aqui, ó. Vamos nós. Vamos lá. Vamos lá, sala número 2, ó. E aí, ué, tá gostando? Vou dar uma pausa aqui e já volto. Obrigado. 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 Obrigado.